em Santa Bárbara com Gary Horowitz alguém que faz string theory também faz teoria de cordas tivemos um período em que estávamos a tentar modelar alguns supercondutores portanto são daquelas coisas que existem na natureza e há supercondutores que têm uma temperatura quase muito alta muito mais alta do que aquilo que deveriam ter e nós na altura conseguimos arranjar uma maneira de modelar um sistema de high-tc superconductors, deste tipo de supercondutores usando buracos negros e isto foi, eu sempre penso nisto acho isto meio maluco uma pessoa poder usar a física de buracos negros para perceber porque é que alguns materiais conseguem conduzir a eletricidade da maneira que conseguem conduzir acho que estes dois trabalhos foram um dos trabalhos que mais me marcaram enquanto enquanto investigador, mas devo dizer que eu estou sempre citado com física, não consigo parar de estar citado com física estou constantemente a pensar em física quando falo com as minhas filhas explico-lhes imensas coisas de física e eu estou sempre citado portanto são duas coisas com que consigo pensar agora mas se calhar amanhã já estou entusiasmado com outras Estou a ver, voltamos agora então vamos continuar um bocadinho com a entrevista eu peço desculpa pelo barulho que conselhos é que darias voltando agora um bocadinho que conselhos é que darias a alguém que quiser seguir investigação e física aquelas preocupações, aquelas tipos que disseram, epá, se me tivessem dito isto tinha sido fascinante algumas, uma ou duas, digamos conselhos ou sugestões já falaste um bocadinho mas queres tocar um bocadinho mais nessa tecla nomeadamente para continuar a investigação ou para vir para o técnico Para a investigação eu acho que há imensas motivações uma das motivações é que nós não entendemos o mundo que nos rodeia de uma maneira mínima nós não percebemos porquê que alguns, por exemplo em teoria de plasmas nós não percebemos porquê que alguns raios que se formam na nossa atmosfera têm uma certa estrutura nós não conseguimos prever o tempo porque é preciso ouvir mas equações são muito complicadas fazemos imensas contas que nos dizem como é que partículas se mexem mas as contas de facto nos dizem como é que as partículas se mexem a chamada Contiful Theory nem sequer é uma coisa bem definida matematicamente portanto nós temos há imensos mistérios no universo e isso, o facto de saber que há imensos mistérios no universo servirá para motivar muitas pessoas espero eu a continuarem a fazer investigação em física fundamental coisas que me estão mais perto do meu coração a física de buracos negros é algo que nós não conseguimos perceber muito bem nomeadamente o que é que se passa na singularidade quando chegamos à singularidade do buraco negro a física quântica e a física gravitacional entra um bocadinho em classe uma com a outra existem várias teorias que pretendem ajudar a perceber o que é que se passa perto da singularidade do buraco negro uma delas é a teoria de cordas é naquela que eu trabalho enfim, e são fenómenos que nós ainda não sabemos descrever de maneira alguma Obrigado por esses aspectos científicos eu estava a pensar mais do ponto de vista operacional eu estava mais do ponto de vista do buraco como é que ele pensa eu já percebi que és apaixonado físico é de uma situação que está aqui que consegues ligar áreas completamente aparentemente distintas, mas tem um ponto de vista comum eu estava a pensar um bocadinho mais do ponto de vista eu estou a acabar o meu a gente já falou um bocadinho isso mas eu estou a acabar já falaste no fator sorte mas como é que ponderaste uma decisão de ir para A para B tens, por exemplo, quando escolhes o doutramente é importante o orientador? é menos importante o orientador? o tema é importante? a escola? como é que faz o balanço? um bocadinho falar sim, sim eu acho que há várias coisas que são precisas que é preciso tomar atenção uma delas, eu acho que é sempre bom escolher um orientador que de facto quer trabalhar contigo e não um orientador que é necessariamente famoso e portanto vamos escolher um orientador que é famoso eu acho que é importantíssimo ter alguém com o qual se possa ter uma relação boa e fazer as perguntas que forem precisas e ter, enfim, ter essa relação necessária com o orientador coisas mais gerais eu não sei muito bem à parte de haver mesmo aquele romanticismo ou paixão pela descoberta eu não sei muito bem o que mais é que devo acrescentar deixa-me fazer, talvez ajude isso vou mudar um bocadinho o tempo imagina falaste uma coisa que eu achei muito interessante que é errada já tiveste uma situação do género que epá, estava a fazer um cálculo errastes como é que lidaste com o pescado muito deprimido ou foi um momento de uma oportunidade para ir a fazer algo mais extraordinário fala-me um bocadinho uma dessas experiências porque eu já tive muitas dessas sim, sim, sim eu lembro-me que pensava perfeitamente quando publicámos o artigo que tínhamos a conta certa e eventualmente alguém misturou que a conta não estava certa e uma pessoa ali tem sempre e uma pessoa quando chega a uma situação dessas há duas hipóteses ou entramos em pânico ou entramos em pânico e não sabemos o que devemos fazer ou tentamos construir naquilo que de facto erramos e foi isso que fizemos é como se fosse um springboard nós sabemos que tínhamos ali uma conta que não estava bem arranjámos a maneira de arranjar a conta e de facto deu origem a algo bastante mais extraordinário mas nem sempre isso acontece nem sempre assim acontece mas portanto faz parte como tu dizes bem faz parte do processo o errar faz parte do processo científico nem com enfatadas não é só o errar é para as pessoas andar com isso também e é uma boa oportunidade para melhorar e para muitas vezes isso mais além do que estava à espera eu agora vou passar à fase da minha da fase das perguntas eu não sei se o Gabriel e a Carolina que estão aqui já têm algumas perguntas da audiência não sei Gabriel alguma pergunta assim senão ainda posso fazer mais uma pergunta ao professor Jorge pode fazer mais uma mais uma pergunta ok Jorge então diz uma coisa já falaste um bocadinho nessa parte em termos genéricos da carreira da investigação a pergunta que eu te queria fazer era portanto fala tu acabaste fizeste a parte 3 e depois fostes para Santa Bárbara não é? tens uma mudança enorme de cultura eu primeiro fiz primeiro fiz o doutoramento primeiro fiz o doutoramento em Cambridge em Cambridge com o professor com o professor Malcolm Perry e depois passei para para Santa Bárbara na costa oeste dos Estados Unidos e de facto foi uma mudança enorme as coisas foram bastante diferentes aqui havia uma cultura em que eu tinha que ir um bocadinho atrás do meu orientador tinha que procurar onde é que o orientador estava nem sempre a porta do meu orientador estava aberta enquanto nos Estados Unidos em particular em Santa Bárbara era completamente diferente todas as pessoas tinham a porta aberta estávamos constantemente a discutir física íamos para o almoço a discutir física voltávamos ao almoço continuávamos a discutir física e era uma cultura um bocadinho diferente também era uma cultura era uma cultura bastante mais informal aqui havia uma relação um pouquinho do professor student em Santa Bárbara isso era quase não existia eu devo dizer que entretanto as coisas em Cambridge mudaram bastante de uma maneira quase drástica porque as pessoas que aqui agora são faculty são professores tiveram estas experiências na costa oeste e um bocadinho também na costa oeste e mudaram muito a estrutura aqui neste momento tive que pôr um notice board à porta na minha porta porque se não me tesse estavam constantemente aqui entrar estudantes a fazerem-me perguntas como é normal portanto as coisas mudaram bastante aqui em Cambridge mas na altura em que eu estava foi uma mudança enorme não só a nível profissional mas também os Estados Unidos é um país completamente diferente do Reino Unido e isso trouxe os seus problemas também portanto no teu dia-a-a-dia tu acompanhas muitos alunos portanto em termos práticos tens reuniões regulares com os alunos ou não fala-te um bocadinho disso que é interessante também para a nível do sistema de ensino sim eu depende do ano em que os alunos estão os doutoramentos aqui duram cerca de 3 ou 4 anos já tive estudantes que vieram do técnico são meus estudantes de doutoramento agora pelo menos um deles o João Melo que foi também estudante no técnico e a maneira que me conduz as minhas as minhas supervisions ou lá dos estudantes é sempre mais ou menos a mesma eu começo sempre pelo menos a encontrar-me com estudantes duas vezes por semana no primeiro ano depois passo no segundo ano uma vez por semana e depois no terceiro ano espero que ele já esteja um bocadinho em automatic pilot mas isto são tipo isto é lower bound ou seja no primeiro ano posso me encontrar com estudantes cinco vezes se eles quiserem no segundo ano também posso encontrar com o número de vezes que eles entenderem mas é pelo menos duas vezes por semana e pelo menos uma vez por semana para perceber mais ou menos como é que o estudante está a evoluir eu acho que é particularmente importante no tipo de coisas que eu faço porque eu lido muitas vezes com computadores apesar de fazer física teórica e muitas vezes os meus estudantes podem se perder um bocadinho em desenvolver códigos e portanto é sempre bom encontrar-me com eles para eles também poder falar da motivação física por trás dos programas que eles estão a fazer para não ficarem um bocadinho obcecados com a parte técnica e depois não saberem exatamente porque é que estão a fazer o que estão a fazer também tenho meetings onde tento reunir todos os meus estudantes ao mesmo tempo com o Covid as coisas tiveram que ser um bocadinho a nível de Zoom e por aí fora mas agora estou a tentar retomar outra vez estas discussões onde estamos por exemplo ao almoço estamos todos juntos a discutir exatamente o que é que todos estamos a fazer porque muitas das vezes estamos a fazer coisas que até são relacionadas ou pelo menos eu acho que elas estão relacionadas na minha cabeça eles nem sempre eles nem sempre acham que estão relacionadas mas na minha cabeça acho que estão às vezes não estão e portanto às vezes discutimos todos imenso e também é bom para eles aprenderem a apresentar um trabalho por exemplo a colegas e por aí fora tu imagina que isso formula-se imenso uma pergunta quer dizer logo de início das um problema infinito ou das liberdade para eles criarem imagina que das liberdade mas não é para explorar um bocadinho ou estão muito focados ou são muito mais individuais ou estudas a natureza de cada um deles digamos eu antes de aceitar os meus estudantes portanto eles fazem todos a parte 3 não é e depois eles têm a oportunidade de fazer o tratamento comigo em uns 10 alunos e eu faço entrevistas a cada um deles e as minhas entrevistas demoram entre uma hora e uma hora e meia onde eu lhes estou constantemente a fazer perguntas de física e eles estão a responder a essas perguntas no quadro que eu tenho aqui no meu office durante essas perguntas eu tento-me perceber do que é que os estudantes querem do que é que eles estão interessados em fazer e baseado nessa entrevista eu escolho uma pessoa a cada dois anos mais ou menos que acabo por acolher o meu grupo de investigação e depois depende um bocadinho às vezes é um estudante que quer ter um pensamento um bocadinho mais broad o caso do João Melo por exemplo é exatamente um estudante que anda nessa categoria ou às vezes tem estudantes que querem ter um problema mais bem definido que sabem que ao final de um ano vão ter um artigo e portanto estão mais descansados para prosseguir para o segundo ano e terceiro ano de investigação portanto depende um bocadinho do aluno em que estão Olha eu tenho uma ótima mensagem porque tenho aqui perguntas portanto o Gabriel vou passar para o Gabriel e a Carolina que estão ali a recolher perguntas dos colegas um de vocês por favor Ok começo posso começar eu muito obrigado pela entrevista tenho aqui uma pergunta do João que é boa tarde para alguém interessado na sua área acha que devemos procurar uma formação matemática mais avançada suponho que seja em comparação à dada aqui no técnico quando esteve cá Ah não foi perfeitamente suficiente a formação que tive no técnico porque muitas das cadeiras que nós temos em matemática por exemplo estamos em conjunto com os alunos de matemática que é mais do que suficiente eu lembro-me que na altura por exemplo no técnico ainda se ensinava a relatividade geral ensinada pelo professor Orfeu Bertolami uma cadeira absolutamente maravilhosa e na altura era toda ensinada com differential forms por exemplo o que é que isso seja mas eu lembro-me perfeitamente quando cheguei aqui ao par 3 e disse aos meus colegas que eu já sabia a relatividade geral porque já tinha tido relatividade geral num curso de engenharia em que eles ficaram completamente todos a olhar para mim o quê? Sabe a relatividade geral e tiveste um curso de engenharia isso é impossível portanto eu acho que chega a minha resposta para isso é certamente chega mesmo para fazer teoria de cordas ou para fazer a relatividade geral mais matemática chega perfeitamente para começar portanto é tipo o springboard é aí que se começa e depois fazendo cursos como por exemplo o par 3 ou outros mestrados aí sim vale a pena aprender coisas um pouco talvez bastante mais matemáticas mas numa fase mais avançada diria eu Carolina não sei se tem alguma sim sim muito obrigada pela resposta antes de mais e o nosso colega Gonçalo pergunta se para alguém ligado à investigação quais os mecanismos que utiliza para comunicar o seu trabalho de forma mais eficiente caso tenha algum segredo ah bem segredo segredo não há peço imensa desculpa mas não vou ter a tirar aqui uma varinha de condão e dar um segredo mas depende um bocadinho de qual é a comunicação que uma pessoa quer fazer por exemplo se eu quiser falar com um estudante de aturamento sei que posso usar uma certa linguagem para falar com um estudante de aturamento e tento adaptar essa linguagem até quando chega uma altura em que estou a falar com uma audiência de sei lá 200 ou 300 pessoas que nunca ouviu falar de física e portanto eu acho que o que é importante é adaptar a linguagem em relação à audiência que uma pessoa tem em particular se uma pessoa tiver a dar uma palestra para uma audiência que não percebe ou pelo menos decidiu não estudar muito física um conselho que eu dou é ter o máximo número de imagens possíveis para as pessoas poderem associar a essas imagens a figure speaks for a thousand words uma figura que causa logo aquele impacto ter animações também o máximo possível felizmente na minha área também porque eu de vez em quando salto de buracos negros e trabalho também à astrofísica com as recentes observações de ondas gravitacionais por exemplo são coisas que também estão diantes para falar a uma audiência assim mais mais leve porque temos aquelas animações da live e uma pessoa pode mostrar exatamente o que é que os buracos negros estão a fazer e toda a gente adora fazer perguntas sobre isso a nível de comunicação científica por exemplo se uma pessoa estiver a dar uma palestra para outros investigadores há um conselho super básico mas por alguma razão nem toda a gente segue é ensaiar as toques que uma pessoa dá algumas 30 vezes até que ele sair bem e depois quando chegar a altura de apresentar a toque ou a palestra a uma audiência a sério ter a certeza do que se está a falar Ok muito obrigado posso avançar com outra pergunta que temos aqui que é pronto o professor falou ao longo da entrevista que acabou por fazer muito trabalho nesse sentido em física de plasmas mas atualmente trabalha numa área completamente distinta como e porquê fez o U-Turn deu a volta de 180 e mudou a educação Ok então tenho que dar um pouquinho mais de input acerca da minha história eu quando vim para aqui de facto escrevi a minha queria vir fazer física de plasmas à mesma mas comecei a ir a aulas de relatividade geral a aulas de tireia de campo e também já tinha tido relatividade geral e tireia de campo no técnico e de facto acabou por me levar completamente para um mundo distinto no entanto há muitas das das observações que eu fiz que são válidas nos dois lados o amor ao trabalho o amor ao é mesmo amor ok ao desconhecido é absolutamente relevante nos dois casos eu olho para a física de plasmas teórica que era aquilo que eu fazia e há imensos problemas em aberto que eu adorava saber a resolver e a questão é que neste momento me interessa um bocadinho mais por buracos negros e pelo início do universo mas as perguntas muitas vezes até são bastante semelhantes Ok muito obrigada temos aqui várias pessoas que estavam curiosos sobre mais curiosos sobre o que é que realmente faz ou seja se poderia explicar um pouco mais sobre o seu trabalho Posso Ok eu trabalho muitas vezes com computadores o que me permite saltar de área em área muito facilmente às vezes faço trabalhos por exemplo em teoria de cordas e outras vezes faço trabalhos literalmente em ondas gravitacionais ou buracos negros com natureza astrofísica a razão pela qual eu posso saltar de um lado para o outro é exatamente porque eu trabalho com computadores ok e não há muitas pessoas a trabalhar com computadores por exemplo em teoria de cordas coisas que eu faço no meu dia a dia por exemplo eu olho para alguns buracos negros e pergunto faço perguntas acerca da sua estabilidade por exemplo já falei um pouquinho se temos um piparote no buraco negro o que é que acontece ao buraco negro será que o buraco negro vai voltar a relaxar literalmente para um buraco negro parecido com aquele que tínhamos inicialmente ou será que qualquer coisa drástica acontece muitas vezes coisas drásticas acontecem por exemplo se estivermos em dimensões mais altas que é o caso que eu mais gosto de estudar onde sai de D igual a 4 e vou por exemplo para D igual a 5 ou 6 por aí fora às vezes o que acontece é que os buracos negros se querem partir por exemplo e a gravidade em dimensões mais altas as pessoas não a percebem muito bem por exemplo em dimensões D igual a 4 no mundo em que nós vivemos os buracos negros de alguma maneira são um pouco aborrecidos sem todos uma topologia a forma do buraco negro é toda ligeiramente esférica às vezes parece um bocadinho com um disco se os buracos negros estiverem a rodar mas tem todos uma topologia esférica quer dizer que eu posso sempre pegar neste disco e deformá-lo um bocadinho e volto sempre a ter uma esfera mas fomos para dimensões mais altas e isso não é verdade por exemplo o Homer Simpson ia ficar muito contente em dimensões mais altas porque existem chamados black rings que têm a forma de um donut em dimensões mais altas e estes buracos negros que têm a forma de um anel podem-se partir por exemplo sempre que eles partem a relatividade geral tem um nervous breakdown não sabe o que é que há de fazer e isso é uma das áreas de investigação na qual o trabalho imenso chamado de violações de eu não sei dizer isto em português vou dizer em inglês Weak Cosmic Censorship Conjecture que é um dos meus trabalhos que eu mais gosto de se envolver que é numa altura em que sabemos que a relatividade geral tem o tal nervous breakdown e portanto tem que haver um efeito qualquer quântico que resolve o que é que acontece quando estes horizontes se partem quando os buracos negros se partem e portanto isto teria uma assinatura de quantum gravity e isso é uma das coisas nas quais eu trabalho diariamente também há outras coisas nas quais eu trabalho por exemplo fazer a conexão entre a física de buracos negros e a física de supercondutores isto é feito através de uma de uma conjetura muito famosa na área de física teórica provavelmente o artigo de física teórica mais citado do mundo provavelmente que vai pelo nome da ADS-CFT ou Gauge Gravity Dability que te diz que há uma equivalência entre certas teorias que não têm gravidade e teorias com gravidade portanto às vezes estudando uma teoria da gravidade podemos perceber certas teorias que não têm gravidade e com um pouco de sorte essas teorias que nós descrevemos que não têm gravidade correspondem exatamente a estes supercondutores que existem na natureza portanto às vezes estudando buracos negros em dimensões mais altas e em situações mais exóticas podemos literalmente literalmente tentar perceber o que é que acontece quando aplicamos um certo campo elétrico a um fio à exceção que este fio é um fio um bocado especial mas de resto o princípio é este Ok temos aqui outra pergunta do Gonçalo que tem a ver com o professor falou que trabalha em teoria de cordas mas é uma teoria um pouco controversa que há pessoas que se calhar acham que não será tão fio digno e outras que acreditam com convicção que poderá resolver alguns dos nossos problemas o porquê se calhar no ponto de vista mais filosófico o porquê de acreditar e o porquê de continuar a estudar a teoria e acha que será a resposta para alguns dos nossos problemas Será a resposta para alguns dos nossos problemas mas acho que não será a resposta para todos os nossos problemas a teoria de cordas ao contrário daquilo que muitas pessoas podem tentar dizer é a única teoria que se conhece que é consistente pelo menos a nível de teoria de gravidade e tem imensas coisas absolutamente magníficas por exemplo os buracos negros apesar de parecerem negros que quer dizer que parece que comem tudo de facto não são absolutamente negros têm uma certa temperatura ok isso foi uma descoberta que foi feita aqui neste departamento pelo Stephen pelo Stephen Hawking que descobriu que buracos negros de facto emitem uma certa temperatura a chamada Hawking Temperature mas exatamente como o teu fogão em casa que está a uma certa temperatura começa a irradiar os buracos negros fazem exatamente a mesma coisa assim que têm uma certa temperatura começam a irradiar parte da sua temperatura e isto quer dizer que estes buracos negros de facto têm alguma entropia ok o que é absolutamente magnífico com a teoria de cordas que nenhuma outra teoria faz ou sequer chega perto de fazer é que nós podemos ter uma descrição microscópica desta entropia destes buracos negros é um bocadinho como por exemplo uma pessoa pensar numa sala que tem em casa que tem as moléculas de água certo e há duas maneiras de olhar para este problema com as moléculas uma delas é tentar saber o que é que acontece a cada uma das moléculas individualmente isto é parte de teoria de microteoria das moléculas outra é tentar arranjar a termodinâmica da coisa a teoria de cordas é a única teoria que faz a parte de perceber como é que cada uma destas moléculas se faz portanto há imensas coisas que a teoria de cordas justifica imensos elementos de consistência desta teoria agora há outras coisas que eu acho que a teoria de cordas não vai ser a resposta às perguntas que uma pessoa pode fazer por exemplo se me perguntares achas que a teoria de cordas vai ser uma das possíveis soluções pelo menos aquilo que nós conhecemos acerca da teoria de cordas para o que é que acontece no início do nosso universo eu diria que aquilo que sabemos até agora não mas isso não quer dizer que daqui a uns anos não será a teoria certa eu devo também dizer que a parte da teoria de cordas literalmente não há mais nenhuma teoria que seja sequer consistente a nível de de gravidade quântica portanto não é que haja um praio muitas teorias e que uma pessoa possa escolher eu acredito nesta eu acredito nesta eu acredito nesta não isso não é verdade ok de facto a teoria de cordas stands out se quiserem porque é a única que é de facto consistente pelo menos ou aparentemente consistente se calhar um dia vai-se provar que não é mas aparentemente até agora é consistente ok muito obrigada pela explicação agora a Margarida pergunta qual pensa ser o grande desafio da sua área de estudos no futuro e mesmo atualmente obrigado uma das coisas que mais me ocupa ao cérebro à noite quando vou tentar dormir e não consigo dormir é arranjar uma smoking gun para a teoria de cordas é arranjar uma experiência que eu possa dar a alguém que está a fazer física experimental e lhes diga olha vocês vão medir isto se medirem A isto é evidência a favor da teoria de cordas mas se medirem B vocês acabaram de mostrar que a teoria de cordas não pode ser consistente ok eu acho que isto é um desafio enorme para a minha área é uma pessoa tentar arranjar uma assinatura experimental da teoria de cordas e de facto é algo que neste momento as we speak tenho aqui imensas coisas aqui ao meu lado com condutações onde eu penso diariamente acerca disso portanto isto é mais na área da teoria de cordas e se chamar de gauge gravity duality eu acho que isto é algo que nos está a falhar no lado da astrofísica porque eu também faço imensas coisas em astrofísica eu acho que há agora um maravilhoso mundo novo com a chegada das ondas gravitacionais e eu acho que isto vai ser absolutamente estonteante em especial se conseguimos medir ondas gravitacionais que vêm do abismo do início do universo que tem a ver com a inflação eu acho que isto seria absolutamente estonteante se conseguíssemos medir estas quantidades porque nos daria uma informação novamente acerca de uma teoria quântica da gravidade e portanto de uma forma experimental podíamos também influenciar os nossos priors teóricos e portanto eu acho que há uma fronteira experimental que precisa de lá estar à qual eu não sei quase nada e depois há uma parte mais teórica que é tentar arranjar uma assinatura de uma teoria de gravidade quântica e eu acho que isto de facto é um desafio absolutamente gigantesco mas que uma pessoa deve encarar Ok, muito obrigado esta se pergunta se calhar algo que disse agora há pouco que referiu a descoberta da reação de Hawking como foi descoberta aquilo no departamento pelo Stephen ou seja suponho que se calhar o tivesse conhecido pessoalmente e ou seja na sequência disto houve alguém além do Stephen Hawking ou seja que conheceu e pensou uau eu estou a falar com esta pessoa que eu admiro bastante algum momento destes em ser um famoso quase Mais ou menos deixa-me dividir-se por partes o Stephen para nós já não era famoso eu lembro-me de de haver um sentimento de estar em casa quando eu ouvia a cadeira do Stephen a chegar que eu sabia que estava em Cambridge ok portanto ele foi o meu co-orientador ele não era o meu orientador mas foi o meu co-orientador eu conheci imensas imensas vezes ele de facto foi orientado perdão ele foi orientador de uma pessoa que vocês deviam convidar a vir aqui dar uma entrevista destas o Ricardo Monteiro do Queen Mary que foi mesmo orientado pelo Stephen Hawking portanto eu o conselho vivamente a vocês convidarem o Ricardo a vir aqui uma entrevista destas eu já falei com imensas pessoas talvez a pessoa que me tenha criado mais impacto tenha sido o Edward o Edward Whitten a primeira vez que eu conheci o Edward no Instituto de Estudos Avançados onde estive em 2019 como professor convidado acho que tive uma certa sensação de uau finalmente estou a falar com esta pessoa mas à parte disso eu acho que há uma certa altura em que uma pessoa deixa um bocadinho pensar disso queremos só todos a fazer física e estamos todos ao mesmo andamos todos nisto ao mesmo andamos todos a tentar ajudar-nos uns aos outros e depois o resto é o resto não é? por exemplo neste trabalho que estou agora a desenvolver estou a tentar achar uma assinatura de teoria de cordas que possamos passar a experimentalistas estou a fazer isto com uma pessoa do Instituto Avançado que é o Juan Maldacena que foi a pessoa que propôs a teoria Gauge-Gravity-Duality e uma pessoa deixa de pensar nas pessoas enquanto famosas ou não famosas uma pessoa começa mais a pensar enquanto um colaborador e é uma coisa que passa muito rapidamente Ok, muito obrigada agora para fechar vamos à pergunta típica que é se pudesse mudar alguma coisa no seu percurso académico o que é que seria e o que é que faria diferente ao certo? Muito obrigada Bem eu acho que uma das coisas que mudaria era a minha arrogância para algumas das cadeiras que fiz no técnico por exemplo eu lembro-me ser muito arrogante para cadeiras do estilo de gestão por exemplo eu uma altura em decidir às cadeiras de gestão porque achava que aquilo não interessava para ninguém isto é daquelas coisas que eu me arrependo um pouquinho primeiro porque fui desrespeitoso para alguns dos professores que me deram a cadeira e que não foi lá muito bonito e segundo porque às vezes acabamos por aprender certas coisas que só lhes damos valor muito mais tarde inclusive coisas como cadeiras de gestão portanto eu acho que uma das coisas que eu tentaria de fazer era dar uma vida um bocadinho mais fácil a maior parte dos meus dos professores que me ensinaram porque eu agora ensino e isso é o quão difícil é Ok Jorge obrigado pela entrevista eu acho que acabaste magníficamente que eu acho que é o sonho de qualquer professor é ver os alunos e dizer afinal havia alguma razão nisso obrigado pela generosidade também de participar neste acontecimento este é um prazer para mim obrigado não sei se queres dizer mais alguma coisa de despedimento não? na parte final Jorge não só obrigado pela oportunidade para poder falar é a minha primeira vez acho que vou dar uma entrevista desta natureza a falar do meu trabalho em português portanto muito obrigado obrigado Jorge obrigado gasta-me só uma nota pessoal eu comecei esta série há mais de dois anos e parece que o Nefisto vai garantir a próxima coordenação espero que sim e terminando no estilo clássico portanto deixa-me agradecer ao Nefisto e à magnífica equipa na RG a saber o João Pedro Bio a Carolina Miranda e o Gabriel Rochinal por este trabalho magnífico e a todos vocês aí no YouTube até breve até breve a todos e obrigado pela vossa atenção e aí no YouTube é só e aí no YouTube